Mãe, eu tô viva! Zéfa Leonel encontrou uma pedra preciosa que vale muito dinheiro. É ela, mãe. É a pedra? É ela. A danada. É uma linda paraíba. Fria feito gelo. Brilhar quente igual fogo. E é de verdade? Verdade verdadeira. É azul. Que nem o manto de Nossa Senhora. A gente tem que ir como ele. Eu acho que sim, minha filha. Hoje. No Rancho Fundo.